E aí, as vizinhas estão todas cheias. E agora, onde a gente vai fazer nosso piquenique? A gente pode ir lá no box, né? Ei, com licença, posso entrar? E aí, coisinha linda, claro que pode. Tudo bem? Uhum, e você? Como é que foi o seu dia? Ah, normal. Uhum, fui pra aula, assisti um pouco de jornal, tem que se manter informado, né? Como é que é adulto? Eu no jornal, tô vendo desenho desde que eu cheguei do trabalho. Isso é melhor que eu assisti jornal mesmo. Quer ver um filme? Claro, coloca aí. Uhum, e aquele seu namorado? Hugo? É. A gente terminou. Eu acho que não existe mais homem que presta no mundo. É você. Oi, neném. Você acha? Você presta? Eu espero que sim, senão eu te coloco de castigo. Eu não tenho mais idade pra ficar de castigo, né? Mas me conta, e as namoradinhas? Ai, Deus, eu virei oficialmente a tia velha. Você não é velha, não. Se você é velha, eu também sou, porque eu tenho quase a minha idade. E, aliás, eu tô gostando de uma pessoa assim, só que eu não sei se ela gosta de mim. Quase a minha idade, Guilherme. Eu sou dez anos mais velha que você. Mas por que você acha que ela não gosta de você? Eu não sei, sabe? Nós temos tudo em comum. A gente quase é uma gêmea. Ela gosta de doce, de desenho, carinhosa. Adora videogame. Ela parece minha alma gêmea, Guilherme. Mas por que você acha que ela não gosta de você, você não respondeu? Ah, ela é um pouco mais velha. Acho que ela teria preconceito. Não acho, não. Hoje em dia tem muito casal com diferença de idade, né? Você ligaria? Não. Meu ex-namorado é três anos mais velho que eu. Isso definitivamente não foi o motivo do término. Mas você só vai saber se você perguntar. Mas e se fosse você? Se fosse o quê? Se você fosse a pessoa... Eu sou, Guilherme. Que eu gosto. Hoje eu acordei a mais linda do mundo. Mas eu sou titia e eu tô aqui só pra te dar conselho. Mas e você? Me dá uma chance. Guilherme. Isso não faz o menor sentido. Claro que faz. Nós temos tudo em comum. E a gente tá sempre junto. Eu sou sua tia, Guilherme. Eu sou irmã da sua mãe. Isso é completamente fora da realidade. Você consegue entender? Nos séculos passados as pessoas casavam com o sobrinho. Nos séculos passados as pessoas queimavam as outras na fogueira, Guilherme. Isso daí não é base. Eu achei que a gente era especial. Claro que é. Eu amo você, mas é como um filho. Um dia você vai encontrar alguém que gosta de você do jeito que você merece. E que nova sua tia. Isso nunca vai acontecer. Guilherme. Guilherme, volta aqui. Ai Deus, o meu Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri